Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer um replante com vocês, é com uma mini denfal, tá? Alguns inscritos do canal perguntaram pra mim, Maria, eu posso plantar uma mini denfal numa garrafa pet? Será que há quantos anos, mais ou menos, eu vou levar pra trocá-la de garrafa, na garrafa pet novamente? Gente, as mini denfal, tá? Elas levam um bom tempo pra ela, você precisar trocar ela da garrafa pet se você esplantar. Por quê? Porque muitas das vezes, em vez dela dar brotação aqui do lado, ó, como vocês estão vendo, ela dá aqui, ó, onde sai a haste floral, tá vendo? Essa minha tá dando um broto aqui, e deixa eu ver se tem mais outro lugar que tem brotação. Tem aqui também, ó, tá vendo, ó, saiu a haste floral, a haste floral, eu cortei e agora saiu a brotação bem no olho. Então, o que você faz com essa brotação depois? Ou você remove ela daqui, quando ela tiver com bastante enraizamento, você coloca o balde, né, o pote dela com água dentro de um balde submerso, deixa amolecer bem essas raízes e coloca ela pra tira, tira esse bebê, esse cake e replanta em outro lugar. Ou então você deixa ele enraizar aqui mesmo, ele vai descendo pra baixo pro substrato e enraiza, só que com o tempo essa brotação aqui vai amarelando e acaba secando. Então, de preferência, eu prefiro tirar as brotações e colocar em outro vaso pra fazer muda, do que deixar ela aqui e ela acabar murchando, tá? Ó, e eu deixei ela aqui, né, na... como ela não tava desidratada, nem feinha, nem nada, eu não botei na água da babosa, mas quando você vai fazer o replanto de uma orquídea, se ela tá desidratada, se ela tá murchinha, você bate a babosa, coloca ela em mesa dentro dessa água e deixa. Eu tô dando uma limpeza aqui nessas raízes, por quê? Ó, saiu até um bulbo, só que esse bulbo já tá bem estragado. Porque eu quero colocar ela o mais limpo possível dentro da garrafa pet, pra essas raizinhas novas que tá saindo dela, ter mais espaço pra enraizar. Mas, ó, eu não tô tirando a raiz, vocês tão vendo que eu tô tirando só o velame, tá? Então, vocês, quando for fazer um replante de uma orquídea, seja falenópolis, seja denfal, seja qualquer orquídea que for, veja se o velame da raiz tá soltando, se tiver soltando, vocês fazem uma limpeza e coloca a orquídea limpa no vaso, tá, gente? Nunca coloque a orquídea toda suja, porque isso aqui, ó, apodrece com o tempo e enche de bactéria, pode dar fungos, tá? Então, ah, Maria, minha orquídea tá com a raiz tudo marrom, vocês pegam e vejam se não tá podre, se não tá muito velha. Caiu até um pré que tava nela que eu botei. Então, ó, vocês limpam o velame com a mão mesmo, gente, ó, é fácil, tá? Limpa mesmo, cuidado com as raizinhas novas que tá saindo, eu só quero tirar o velame velho, não quero tirar o velame novo das raiz novas, então, todo cuidado é pouco, vocês puxam assim, ó, se não sair, vocês não tiram, tá? Mas a minha eu deixei muito tempo na água, então, tá bem fácil de tirar. Eu podia dividir essa muda, podia, pra ela demorar mais pra crescer, podia dividir em dois, podia, mas não vou, não. Eu vou esperar pra tirar esses bebês daqui, ó, pra mim poder replantar eles em outro lugar pra fazer muda, porque, na verdade, essa denfal aqui, eu só tenho, dessa espécie aqui, mini, eu só tenho essa aqui e outra, mas a outra é bem diferente dessa daqui, a outra não dá a beber aqui no miolinho. Então, ó, eu vou plantar ela do jeito que ela tá. Ó, as denfal, ela tem, quando você vê os bulbos mais novos, tá? E os bulbos mais velhos, não significa que os bulbos mais velhos não vai bifocar, tá? Porque eles bifucam tanto raiz no pezinho, como raiz em cima. Então, vocês têm que colocar elas de um jeito que dê certo na hora da plantação, tá? Eu vou usar a garrafinha pet, por quê? Porque a garrafinha pet, gente, leva muitos anos pra se decompor. Ela pode ficar no tempo, pode ficar no sol, que não tem problema nenhum. Então, eu vou usar a garrafinha pet pra mim plantar ela. Eu vou usar a pedra número zero, porque a raiz é fina. Eu furei ela todinha, ó. Se for uma falenópolis, vocês não precisam furar o vaso todo, tá? Porque as falenópolis, elas gostam de umidade. As denfal, como tem raiz mais fina, elas não gostam de concentração de umidade. Então, porque apodrece todas as raízes. Ela gosta de um ambiente mais ventilado e mais seco, tá? Então, vocês usam um pote todo furado. Se não for a garrafinha pet, que seja um potinho, mas vocês furam ele. Eu furei com a chave de fenda, botei no fogo e furei os buraquinhos. Furei embaixo também pra água escorrer. Peguei um ferro e passei, esquentei o ferro e coloquei a boca no ferro pra entrar a partezinha aqui que eu cortei com a tesoura. Pra não cortar, né? Quando a gente for pegar, não cortar os dedos da gente. Porque a garrafa pet, ela é cortante também, tá? Então, eu vou plantar ela aqui. A minha orquídea, como ficou na água, tá molhada. A pedra brita também tem que tá molhada. Pra você fazer o replante, com ela toda molhada, tá? Você vai colocar a pedra brita no fundo. Ó. Você não vai deixar essas raízes tão enterradas. Então, você não vai precisar colocar ela lá no fundo. Depois, quando ela começar a enraizar, ela desce as raízes pra baixo, tá? Vocês vão colocando o pé da brita e ver se ela já cabe dentro. Quanto tempo eu vou levar pra trocar essa alfídea de baixo? Uns dois a três anos, tá? Porque ela tá soltando nova proteção. Então, de dois a três anos, ela já vai ter tomado essa garrafa pet toda. Mas daí, eu mostro pra vocês quando eu for trocar ela de garrafa, tá? De repente, daí, na próxima troca, eu já divido ela. E já coloco ela em outro vaso, tá? Ó, ela tá com bastante brotação. Então, tenha cuidado com as brotações novinhas, gente. Pra não quebrar, tá? Porque é muito fácil quebrar. Quando é muito novinho, a folha dela é bem hidratadinha, bem... Quando é novinha, quando é molinha assim, ó. Quando é mais velha, elas já são mais moles, tá vendo? Mas quando elas são novinhas, elas ficam meio crocantes. Igual aqueles alfaces americanos, sabe? Aí, se você não tiver cuidado, você quebra. Como a brotação não tá na parte de baixo, vocês podem bater, tá? E aí, essa brita, ela vai acoplando. Eu tenho que ver aqui, onde é que tá a brotação nova dela. Ó, como não tem muitas raízes, vocês podem deixar assim, como eu deixei, ó. Dá uma batidinha pra pedra brita descer. Ver se cabe mais pedra brita. E pode plantar ela assim, tá? Como não tá saindo brotação desse lado, eu botei a traseira dela mais no cantinho, tá? Essa brotação, quando crescer um pouco mais, que tiver de três a quatro raízes, que as raízes tiverem tamanho de um dedão, então, eu vou remover eles pra fazer o plantinho em outro vaso, tá? Ela tá dando brotação aqui, ó, no meio, ali, ó, tem uma brotação. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, essa brotação ali, eu não vou tirar ela, tá? Eu vou deixar ela, vai crescer, porque ela tá nascendo no pezinho. Mas, todas as brotações que tá saindo aqui em cima, eu vou ter que remover. Pra, quando esses bulbos ficarem mais velhos, eu não me preocupar com o espaço também, tá? Gente, ó, o replante de uma garrafa pet, eu nem usei a pedra toda. Mas, ó, o replante na garrafa pet fica muito bonitinho. Essa orquídea que me deu em falminha, ela tava florida, acabou a floração faz pouco tempo. Então, eu até vou ver se eu acho a foto da floração dela. É tão linda a floração, é muito pequenininha, mas é muito lindinha. Então, se vocês querem plantar na garrafinha pet, de dois a três anos, vocês vão ver o espaço que sobra da garrafa pet. E vai remover ela da garrafa pet com raiz, com pedra brita e tudo, tá? E vai só repor num vaso maior, tá? Se você não quiser dividir ela, você põe num vaso maior. Mas, caso contrário, você remove ela, divide a brotação, se tiver muito, e replanta em duas garrafas pet normal. A garrafa pet é bom porque ela é transparente, você vê quando tá molhado, quando não tá. Você vê o desenvolvimento das raízes, né? Ó, fica bonitinho. É um vaso que é gratuito, é reciclável. Então, vale muito a pena, tá? As escritas que perguntaram se dá pra adubar com a babosa, Denfal, Falenópolis, o que for. Gente, qualquer orquídea você pode adubar com a babosa, tá? Qualquer orquídea, qualquer espécie, até as plantas de quintal, as plantas com terra, as simbídeo, tá? Todas as orquídeas terrestres vocês podem adubar com a babosa, não tem problema nenhum. Só que a da terra você vai adubar bem mais, porque a terra em maior quantidade cabe mais babosa, né? Então, vocês batem duas folhas pra orquídea de terra, duas folhas da babosa com dois litros de água e molha até a água sair por baixo do vaso. Essas aqui, se vocês não quiserem adubar pra sair embaixo do vaso, vocês podem coar. Vocês batem no liquidificador, coam numa peneirinha, colocam no borrifador e borrifam na folha e nela toda. Tá, pessoal? Eu espero que vocês gostem desse replante na garrafa pet. Cuide das orquídeas de vocês com amor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse brotinho aqui vai ficar assim mesmo, porque ele já tava caidinho no outro vaso, então eu vou colocar ele aqui. Ela vai desenvolver muito, vai enraizar muito, eu vou adubar ela uma vez por semana só, né, com a babosa. Nada de exagerar em adubo, gente, tá? A adubação natural, ela é boa pra hidratar, pra deixar a orquídea mais forte. A orquídea, quando fica mais forte, ela enraiza mais, ela dá mais folha, ela floresce. Não é o adubo que vai fazer a sua orquídea florescer, tá? O que vai fazer ela florescer é se você dá um pouquinho de sol da manhã nela, se você tá deixando ela bem hidratada, bem nutrida, pra ela ser forte, enraizar bastante e florescer, tá? As mini denfal, elas gostam de sol. Todas as denfal, se você colocar ela pra pegar solzinho, ela floresce bastante. Eu tenho algumas que tá no sol pleno, que pega sol até 10 e meia da manhã, né, que tá lá na minha, que tá na minha garagem, eu deixo perto desse embídeo ali, pega sol até 10 e meia, 11 horas. Elas, elas tão super bem, eu vou até gravar um vídeo pra vocês, ver, elas florescem bastante, dá muita brotação e muito enraizamento. Então, se a denfal de vocês tá dentro de casa, não tá muito bem, replante ela, coloque ela pra pegar um solzinho da manhã. Elas não gostam de água, muita água, então molhou, tem que deixar escorrer toda a água e esperar secar todo o vaso pra molhar novamente. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.